Eu vou comentar esse livro para continuar com política, que é o meu assunto. Na verdade, hoje, no fim da tarde, na Escola Doméstica de Natal, o conselheiro Manuel de Medeiros Brito estará autografando o seu livro Tempos Marcantes. É, na verdade, um pouco da história do Rio Grande do Norte nos últimos 50 anos e um muito de informação de pessoas que não sabem. Como Natal é uma cidade, o Rio Grande do Norte, que abraça pessoas vindas de outros estados, inclusive para posto-chave, eu acho que esse livro devia ser recomendado para quem exerce determinadas funções. Porque aí nós temos a história política do Rio Grande do Norte, desde 1930 até agora, escrito por alguém que testemunhou de lugares privilegiados alguns dos fatos narrados e que são muito importantes. Manuel de Medeiros Brito inventou uma atividade aqui no Rio Grande do Norte. Ele foi o primeiro embaixador plenipotenciário do Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, capital federal. Numa época em que as distâncias e a falta de comunicação exigiam que alguém estivesse lá para tratar dos assuntos do Estado. Ele, que era o denista, foi convocado para esse cargo pelo pensadista Silvio Pedrosa. Depois, Brito foi secretário de Aloysio Alves. No governo do Mons. Alfredo Gurgel, ele teve a peça-chave de chefe da Casa Civil. Em seguida, ele foi secretário de Tarsísio Maia, Lavoisier Maia e José Agrippino. Então, esse cara que teve posições relevantes e ocupou cargos importantes em momentos definitivos para o nosso Estado, ele guardou na memória e escreveu um livro de texto bastante apreciável.